Olá pessoal, sou o Civaldo Martins. Nesse vídeo eu vou te mostrar como baixar imagens, vídeos e miniaturas no YouTube. Só lembrando para vocês deixarem aquele like maroto, também clique no sininho das notificações para vocês estarem recebendo vídeos do canal na plataforma. Vamos para o vídeo. Pessoal, vocês vão acessar o navegador que vocês utilizam. Aqui eu uso o Chrome, vocês acessam o navegador que vocês utilizam. Vocês acessaram o navegador, então eu vou deixar o link dessa extensão aqui para vocês estarem instalando aí no navegador que vocês utilizam. É esse aqui, vocês vão traduzir aí para a língua de vocês aqui no português. Acessou o link, vocês vão vir aqui adicionar ao Chrome. Estou usando o Chrome, então eu vou adicionar essa extensão ao Chrome. Pessoal, eu já tenho essa extensão aqui instalada, tá bom? Eu vou fazer o seguinte, eu vou desinstalar ela e vou instalar junto com vocês. Vou procurar ela aqui, vou remover essa extensão, vou remover ela do Google, removi a extensão do meu Chrome. Vou voltar aqui, vou dar de novo aqui o comando para a gente estar instalando. Vou vir aqui em português, vou vir aqui no Chrome, adicionar o Chrome. Agora eu vou adicionar, vai aparecer esse botão para vocês aí. Vocês vão clicar no botão, vai vir aqui adicionar a extensão, verificando, ok. Já foi adicionado aqui ao meu navegador. Então essa extensão aqui, ela já foi adicionada aqui, ó. Aqui está ela. Vocês vão vir nessa extensão, vai vir aqui e vai clicar para deixar azulzinho assim, ó. Clica sobre a extensão, aí vocês ativaram a extensão. Agora é o seguinte, agora vocês vão no canal que vocês querem baixar a miniatura, baixar um vídeo e baixar também a imagem. Vou vir no meu canal, pegar um vídeo aqui do meu canal mesmo. Então é o seguinte, eu já estou aqui no meu canal, eu quero baixar a imagem, no caso a miniatura. Posso estar baixando o vídeo e também posso estar baixando a música. Também vocês podem estar baixando a descrição do vídeo. Vou clicar nesse aqui, ó. Aqui vocês já perceberam nas barras aqui, certo? Então a partir do momento que vocês instalaram a extensão, vai aparecer esses botões aqui, ó, abaixo do vídeo. Então aqui a gente tem o botão transferir, ó. Aqui a gente tem o botão de transferência. Então aqui a gente pode clicar nesse botão e baixar o vídeo. Aqui vocês vão ter opções para vocês estarem baixando. Vocês vão escolher como vocês querem baixar o vídeo de vocês aqui. Então aqui vocês clicando nesse botão, vocês baixam o vídeo. Quero baixar o áudio. Também vocês podem estar clicando e vai baixar o áudio. Vou vir aqui, ó. Aqui vocês clicam aqui, ó, e baixam o áudio. Aqui vocês vão escolher como vocês querem baixar o áudio. Escolha a velocidade e bits. Então vocês vão escolher a velocidade aqui, ó, e já vem nessa velocidade padrão. Quer deixar a velocidade padrão, vocês podem estar deixando aí também. Vocês podem estar baixando o áudio. Aqui também vocês podem estar baixando a miniatura do vídeo. Vai baixar a miniatura do vídeo aqui, ó. A miniatura eu vou baixar ela para mostrar para vocês. Vou vir aqui, ó. Vou clicar na miniatura e vou vir aqui, ó. E vou buscar na pasta. Vou vir aqui no download. Ela vai abrir o download. Vou clicar aqui na miniatura do meu vídeo. É a capa que está no meu vídeo. E aqui também, pessoal, vocês podem estar vindo aqui, ó, legenda, tá? Vocês podem estar baixando também a legenda do vídeo. Vocês cliquem nessa opção. Na língua que vocês falam aí, tá? Então aqui vocês podem estar baixando. Seleciona o formato de arquivo. Ele já vem para o padrão também aqui no web VTT. Já deixa nessa opção mesmo, que já é de padrão. Então, para vocês estarem baixando, é só vir aqui e baixar. Tirou. Aí vem aqui. Vamos clicar aqui na selfie, certo? Abriu essa imagem. Show! Vocês podem estar vindo aqui, ó, deixando aí a imagem do jeito que vocês bem desejarem. Esse botão de mais aqui, ó. Menos. Muito lindo isso aqui. Muito bom. E tem outros botões. Ativar o modo escuro. Vocês querem deixar no modo claro? Vocês vão vir aqui e desativar, tá? Eu gosto do modo escuro. Então eu vou deixar o meu aqui no modo escuro, ó. Aqui também vocês têm essa opção. Ativar o modo cinema. Também vocês podem estar fazendo isso. Então é isso aí que eu tinha para mostrar para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Deixe aquele like maroto. Também clique no sininho das notificações para vocês estarem recebendo o vídeo do canal na plataforma. Agradeço a todos vocês. Fico a todos vocês com Deus. E até o próximo vídeo. Fui!